Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoados do Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando de 1572 de hoje É... Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, vamos para a manchete Galagem na Leopoldina vai ter mil e tantas vagas e vantar clientes No caderno ataque, alvineiros preparam o óbito de fogo para enfrentar o time do Papa No Guia Shoei Lazer, o frio de Alceu invade a cidade Protesto e confronto Você vai saber a respeito do que aconteceu no centro do Rio Essas são as notícias de capa de um dia, você vai saber Junto com algumas notícias de seta fuxi que trapeia dia no dia Domingo, promoção contra o dia mais R$ 9,90 e leve livros feitos com os três bons piquês Promoções, no Guia Shoei Lazer Saiba como concluir a setenta ingressos E mais, quer dizer, setenta ingressos do show do Alceu Valença E mais, no Guia Shoei Lazer ganhe R$ 120 mil descontos para shows, teatro e outros eventos Jornal do Anoim comenta agora Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver Laranja, laranja, é 12 por 5, mano Oxe, fia, tá baratinho, vai levar Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia? Só se for relâmpou Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha 68 O cara chega a casa Arruma-ta Cansadão A mulher Está toda arrumada Anja e nova Camisolinha Cheirosa Pula no pescoço dele E fala Benhê Hoje eu estou afim Vamos fazer um 69? Boa, muito cansadão Que tal 68? 68? Como é que você faz 68? É, você me faz uma chupeta E eu fico te devendo uma As notícias, por favor Garagem na Leopoldina vai ter 1.200 vagas e vans para clientes Com a volta da prefeitura E operar até a supervia Dona da área contigo Estação do Anjo de Mauá Serviço entra em teste Segunda-feira E transporte até o centro Incluído no preço da diária Detais na página 4 do dia Na página 23 do dia Droga contra câncer de mama Aumenta a sobrevida Das pacientes em até 50% No guia show e lazer Na coluna de Léo Dias Mariana Rios É a nova rainha de bateria da mocidade Cororação será no dia 15 Na coluna Estás Caioca Na página 2 do dia Na coluna de Mocerflus Cidade cheia Sol, dieta, fábrica A Copa do Mundo Bate a porta Na página 8 Na coluna Pelas quadras de Rafael Azevedo O decano do jurado Faz 30 anos de sapucaí Neste carnaval Na página 24 do dia Papa recebe a irlandesa Que teve filho levado por fresa Nos anos 50 E inspirou o filme Candidato ao Oscar Na página 7 do dia Supostos milicianos Atacam ativos Piquetes de grevistas O compérdia E deixam dois operários Parcerios Na página 3 do dia São Clemente Quer divertir a sapucaí Com a vida real Na savela Do funk Ao churrasco Na laje Na página 17 do dia Justiça decide Que a ação Por correção Da FGTS Pela inflação Passa a valer Para todo o país Na página 22 do dia Para evitar a extradição Defesa do Mensalê O Piso Olato Vai pedir Que ele fique na Itália Em prisão domiciliar Na página 22 do dia O coronel diz Que o regime militar Forjou ataque terrorista Para ocultar Tortura e morte De Rubens Paiva Protesto e confronto Pelo menos 7 pessoas Ficaram feridas Na manifestação Contra o aumento Da passagem de ônibus Para R$ 3 Centro Virou praça de guerra Com barricadas de fogo E destruição Detalhes na página 5 do dia No caderno ataque CBF divulga a tabela Do campeonato brasileiro Com o Fluminense E sem a portuguesa Ainda no ataque Alvinegros preparam Rua de fogo Para enfrentar O time do Papa Efeito já foi usado Pela torcida do Intense Porto Alegre Em jogos de portense No Rio Ainda novidade Depois do show No Maracanã E do mosaico gigante Exaltando o retorno A Libertadores Torcida do Botafogo Prepara uma surpresa Para o jogo de terça-feira Contra o San Lorenzo Galera vai receber O ânibus do time Com um corredor iluminado Formado por sinalizadores É hora ao veneiro O Olison Comemora a ótima fase E diz Vou trabalhar forte Para dar alegria A essa torcida No que achou em lazer O frigo de Alceu Invade a cidade Alceu Para quem não sabe Alceu Valença Carnavalença Chega A Fundição Progresso Com clássicos nordestinos E agora As notícias Do site O Fuxico BB14 Marcelo Conquista a liderança Ele se tornou Oitavo líder Da temporada Marcelo Levou um milhão No teste de conhecimentos E que elegeu Oitavo líder Do BB14 A disputa Aconteceu na quinta-feira Dia 6 Antes Cássio Que detinha o poder Do não Vetou Vanessa E Angela Para justificar a decisão O gaúcho disse A Angela disse ontem à noite Que não queria ser líder Agora Visivelmente emocionada Ela respondeu Ele nem deixou o destino Decidir se eu deveria ser líder Eu não Estou cansado De ser boazinha Com a amiga Aqui A prova Consistia Em um jogo De perguntas E respostas Rony e Marcelo Responderam A pergunta decisiva Qual estação Vem depois Do verão Primavera Respondeu erradamente Rony Deixando de graça A vitória Para o colega De confinamento É É Na verdade É Outono Tá gente Pois bem Em família Helena é flagrada Por Laerte Desse filhão Desmaiou E cai no meio Da passarela O rapaz Foi até a esperança Atrás da namorada E deixou A prima De a força Chegou A hora do tradicional O concurso Escolhe a minha esperança Helena Bruno Marquezine E Neidinha Jéssica Barbosa Se preparam Para assistir ao desfile Quando Shirley Alice Wegman Aparece para provocar Desfile Helena Faltam algumas garotas São uns poucas O pai vai ficar Entre umas ruas Alfineta Antes de ir embora Neidinha tenta Encorajá-la Ele revela que seu sonho É desfilar de biquíni Ela desafia a amiga A ir juntas E não é que Lininha topa Começa o desfile E as candidatas Entram juntas Enquanto caminha Pela passarela Neidinha vê Laerte Guilherme Lecán No meio da plateia E alerta amiga O infeliz vai pensar Que eu estou desfile De maior propósito Aposta Helena Mas já é tarde Para desistir Lininha começa a desfilar Com seu nome E nervosa Por causa da prevenção De Laerte Acaba tropeçando E cai Que fechando A cena vai ao ar Hoje Sexta-feira dia 7 E por falar em Bruna Marquezine Bruna Marquezine Sobre o namoro com Neymar E ela diz Estamos muito bem Os dois se envolveram Em vários boatos Que teriam se separado Bruna Marquezine Participou do programa Mais você Na manhã Segunda-feira dia 3 E falou um pouco Sobre o seu namoro Com Neymar A Ana Maria Braga Depois de todas as polêmicas Que envolveram O nome dos dois E afirmando Que eles tinham Se separado Estamos muito bem Disse com sonhos nos lábios O amor é uma coisa linda E a gente fica feliz Quando vê gente feliz Comentou a apresentadora Além do namoro Bruna Marquezine Também falou Sobre a sua irmã Luana Que estreou como atriz No primeiro capítulo De Enfamília Quer dizer Que estreou como atriz No primeiro capítulo De Enfamília Da Globo Segunda-feira dia 3 Ela viveu Claro Ou melhor Ela viveu Claro Irmã de Helena Personagem que serve Vida por Giovanna Antonelli Quando adulta Tudo que ela faz A gente acha lindo Ela gosta de interpretar E acha legal experimentar Como foi comigo Se ela escolher Isso lá Vida será ótimo Disse Bruna A irmã Disse Bruna A irmã Coruja Me diverti muito Comentou Luana Que além da semelhança física Demonstra muito talento Em cena Cameron Diaz Posa só de calcinha Em ensaio da Vogue Ela também Foi flagrada Com um top E um shortinho Bem pequeno Cameron Diaz Mostrou que Seu corpo Aos 41 anos Está melhor Do que o de muitas Mulheres mais novas Que ela Na última Sexta-feira Quer dizer Sexta-feira passada Dia 31 Ela foi flagrada Em Sambar Onde realizou Um ensaio fotográfico Para a revista Vogue As informações São da agência Grosby Group Nas imagens Foi possível Ver a atriz Com um shortinho Bem pequeno E um top Como se estivesse Se preparando Para alguma atividade física Porém As que mais chamaram Atenção Foram algumas fotos Do ensaio Em que Cameron Diaz Estava com uma blusinha branca E uma calcinha vermelha Esbanjando sensualidade Heidi Klum Estaria feliz Antes do término De relacionamento O modelo Está infeliz Algum tempo Antes de terminar Seu romance Com o Martin Christian Embora Heidi Klum Tenha percebido Que não estava Mais apaixonada Por o Martin Christian Amigos disseram Que ela Achou muito difícil Deixá-lo Pois ele É próximo De seus quatro filhos Lenny Henry John E Lou Henry Estava Lou Como que Heidi Estava muito infeliz Por algum tempo Ele estava Estou incrustado Na vida de Heidi Seus filhos Absolutamente Adoram ele É impossível Para ela terminar Com privilidade Disse o informante A revista TouchWiki Heidi Iniciou seu namoro Com Martin Alguns meses Depois de se separar De seu marido De sete anos O cantor Phil Em janeiro De 2012 E amigos alegam Que apesar De seu laço Tão forte Com guarda costas Ela estava No rebote Do músculo Ela ama Martin Mas Ela não está Apaixonada Por ele Mais Ele é apenas Conveniente Quando o casal Ficou junto Inicialmente Heidi De Sobremato Ele está me ajudando Há anos Ele cuida Dos meus filhos De maneira maravilhosa Ele brinca com eles Ele os protege Eu confio nele Ele ainda salvou Meu filho Henry E duas babás Em um acidente Lavaí No qual eles Poderiam ter se afogado Pelo Twitter Rihanna Lamenta a morte De um fã brasileiro O rapaz Foi assassinado No Sergipe Rihanna Lamentou Em seu perfil Do Twitter A morte De um fã brasileiro A cantor Ainda pediu apoio Para a família E amigos Tiago Sobral Valença De 15 anos Que foi assassinado Com a mãe E o irmão De 9 anos Na noite Sexta-feira dia 31 Em Nossa Senhora Socorro No Sergipe RIP Ou Descanse em Paz Na Na tradução Para o português Para um dos nossos Soldados mortos Brutalmente assassinado Ontem no Brasil Tiago de 14 anos Será eterno Em nossos corações Escreveu Hiana Acrescentando Acabo de saber Que a mãe E o irmão de Tiago Também foram vítimas Deste horrível assassinato Em uma revolta De acontecimentos Querido Deus Ainda em seu relato Na rede social Viena Pede apoio Aos inscritos Do fã Vamos não dar Nosso apoio Para a família E amigos Nestes tempos difíceis Pessoal Segundo o jornal O Globo O suspeito Pelo crime É o marido A dona de casa Padraço das crianças Que está foi agido O crime barba Chocou a comunidade Da região Bom Na verdade Ele já foi preso Né É É Alguns dias mais tarde Né Foi preso Recentemente Pois bem Ex-bebê Diogo Preto Chega mais Em Carla Cristina No festival de verão Carinho Teve direito a beijar no pescoço Diogo Preto Deu que falar No Vigilável Brasil 11 O jeitão alegre Que esteve O que ele mostrou Durante o reality É fácil de perceber Nos agios Por Salvador Na Bahia Cidade onde nasceu Por esse motivo O ex-bebê Não poderia faltar A 16ª edição Do festival de verão No Salvador O dançamento Circulou pelos camadas De frevento E deu uma atenção especial A cantora Carla Cristina Rolou um chega mais Um beijinho no pescoço E muitas risadas Em seguida Os dois dançamentos Juntinhos É um bacana É Nasce primeiro O filho de Mikael Borges Zion é fruto Do relacionamento Do ator Com Heloise Oliveira Mikael Borges Já é papai Nasceu na quinta-feira Dia 30 No Rio de Janeiro De parça Zayana O pequeno Zion Fruto do relacionamento Do ator Com a namorada Heloise Oliveira O papai Coruja Acompanhou o parto E se emocionou bastante Zion nasceu Com 3,8 quilos Mr. Catra Vai parar no hospital Após ataque de vespa O funkeiro Foi picado Quando andava de moto Picado no rosto Por uma vespa Enquanto andava de moto Na noite de quarta-feira De 29 na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro Mr. Catra Foi parar no hospital Barra Dó Após ser medicado O funkeiro Permanece em observação Na unidade Sem previsão de alta Com o rosto Sem previsão de alta Com o rosto Enchiado E se sentindo mal O cantor Conhecido por ter Várias esposas E filhos Teve de cancelar Dois shows Que fariam nas guates Zax E praia Aqui no Rio de Janeiro Os shows Foram inicialmente Marcas Para o dia Preta Gil Exibe tatuagem No cóccix Cantora Marcou Dois olhinhos Na região da lombar Preta Gil Inovou A cantora Tatuou Dois olhinhos Na região do cóccix Na terça-feira Passada Dia 28 Ela mostrou O resultado Para os seguidores Dela Nas redes sociais Tô de olho Definiu a cantora Em Salvador Na Bahia Preta aproveitou Para postar Uma foto Na sacada De um hotel Onde esteve A pouco tempo No mesmo lugar A mesma pessoa Três meses depois O que mudou Muita coisa Sou uma mulher Mais feliz Com a minha alma Meu corpo Com o meu condicionamento E com as minhas escolhas Completou Após atualizar a divulgação Do salário de Neymar Pai do jogador Se arrepende O problema da violência No Brasil E ciúme No vestiário São uma fonte Do incômodo Recentemente O salário de Neymar Foi divulgado Na internet Por seu pai No entanto Apesar de ter tomado Tal atitude Agente O melhor O agente O jogador Garante que não gostaria De tê-lo feito Por dois motivos principais A violência no Brasil E o ciúme Que as cifras Milionárias Poderiam causar Com os outros jogadores O Barcelona Não são cais Ficar querendo esclarecer As coisas Não são cais Que ficar querendo esclarecer As coisas acontecem atualmente Nós ainda vivemos em um país Com uma certa violência Tudo que se fala em valores Deixei o Barcelona Falar salários Mas sei onde Meu país está Tenho minha família aqui Meu neto Moro aqui Eu moro aqui O projeto social Do Instituto Neymar Júnior É na PFE De Praia Grande Contou o senhor Neymar Silva Santos Em entrevista A ESPN Brasil A divulgação Foi feita Pelos boatos De que A transação Feita entre o Barcelona E o Santos Para que o craque Mudasse de time Teia sido Ilegal Ou melhor Teia sido Ilegal O agente colocou tudo Em pratos limpos E ainda defendeu o filho Não houve lá Não houve nada Ilegal Isso Divulgar os salários Ia causar um dano É a primeira vez Que vejo alguém Quebrar a confidencialidade De um salário Isso traz dano Até para seu vestiaio Seus jogadores Ninguém quer Ninguém tem de saber Mas Quero ser transparente Para que esse negócio Acabe Concluir Pessoal Muito obrigado Que eu acompanhei Tua audiência O jornal André Amorim Edição 2.572 De hoje Sexta-feira 7 de fevereiro De 2014 Fiquem com vocês Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Seus anjos Se não me permitirem Tchau pessoal A gente vê o melhor dia Da vida de vocês A cobertura E a gente fica com vocês Assim é Abba Paz Fui Tchau 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 Tchau